De fuga no rasante, da cintura ignorante No meio do baile funk, e eu trombei minha fiel De manhã disse que tava mal, e falou que não ia sair Olha ela mentindo pra mim, olha ela mentindo pra mim De manhã disse que tava mal, e falou que não ia sair Olha ela mentindo pra mim, olha ela mentindo pra mim E hoje eu tô aqui, tá com tudo nela no hotel, tô calmante E a fiel não cumpre seu...